E aí meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Valhalla, daquele jeito, fazendo a campanha principal aí. Hoje a gente vai estar fazendo a campanha de Yorkshire, no último dia a gente fez aí Hampshire, né? Foi Not Hampshire, foi Not Hampshire que a Beleza? E vamos dar início aí na saga principal pra estar completando, né? Essa vai ser a última parte aqui, Yorkshire da Inglaterra, né? E vamos que vamos. Mas antes de iniciar, eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não deixou seu like, já deixa aquele likezão. Se você não for inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se, tá aí embaixo, certo? A inscrição e o like de vocês é muito importante para o crescimento do canal, para o crescimento da gente, ajuda muito no nosso trabalho. Beleza? Deixa o comentário de vocês também do que vocês estão achando dos vídeos aí pra gente ficar por dentro. Vamos junto? Vamos lá da continuidade então. Quero ver o mapa da aliança. Ah, o Eiran, agora vai ser Yorkshire. O que há em Yorkshire? Ralfden, filha de Ragnar, conquistador do Norte, mandou saudações. Desejo encontrar a Evalmarca de Lobo pessoalmente. E ao Ralfden, ouvi o nome desse homem tantas vezes que sinto como se já o conhecesse. No momento ele está enrolado em uma guerra com os pictos das colinas do Norte. Suspeito que queira seus conselhos. Ou seu machado. Se tiver interesse, ele pediu para encontrá-lo no acampamento de batalha. Tenha uma localização aqui. Beleza, minha patroa. Joga aí que a gente vai meter o pé pra lá. Yorkshire. Vou imediatamente. Muita cautela, Eivor. Yorkshire está em guerra com os pictos, um clã orgulhoso que vive pra lá do muro romano. Vamos além da muralha. Deixa eu ver como é que está aqui. Cadê? Aqui. Vigia de Anlar. Boa pra lá. Chegamos aqui na torre de vigia. Tem uma galera de gente morda aqui, meu velho. A batalha foi grande aqui. Treta power. Vamos ver ali, ó. Vai chegar lá. É o Shunda. Ajudem os feridos e grave o nome de todos. Ninguém vai ficar para trás. Muito prazer, Eivor, amigo de... Aí está um rosto que eu já vi antes. Faravid. Nos conhecemos em York, no banquete de Yu. O massacre de Yu. Pelo que lembro. O que traz você aqui? Uma convocação do Yao Haufdan. Ele está por aqui? Estava, mas os Pictos nos atacaram. Fomos separados. Começou um porradão. As colinas. Píritos. Eles não vão gostar de ver gente como eu. Oi, todo mundo. Ai, não tem mais aqui. Píotinho, leve vocês! Não tem mais ali. Opa. Opa. Não, 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 não. Envenenado, hein? Vai pegando! Menos uma cabeça! Manda aí, garotão! Feitar as caras, meu parceiro! Ah, não tem, maluco, é? Vamos agarrar aqui de novo. Herou! Faca o maluco lá, então. Fale com o Farabi! Você está ferido? Está muito bacana dar essa ideia dela. Se morrermos hoje, à noite bebemos com Odin. Os vagantes brancos. É nossa! Vai dano! O Farabi! 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 Ó, olha o tomando animal! Você me deve sua vida, velho amigo. Outra vez. Respeita, pô Você atendeu ao meu chamado Mas a hora não é boa, como está vendo Muitos aqui estão exaustos, feridos, com sede Faravid, ordene a construção de pilas para os mortos Pode deixar, meu Yao Não aqui, não agora Algo de errado não está certo, hein Foi down, hein Uma atuação heróica Ele causa uma primeira impressão forte Do jeito que ele gosta Bem-vindo a Yorkshire, amigo O prazer é meu, Faravid Queria que seu Yao fosse tão hospitaleiro Vou ter que ganhar a confiança dele É por isso que veio aqui? Para ganhar a confiança de Halfden? Para sentar a mesa dele? Fazer aliança, meu parceiro O que quero são vínculos de amizade com os novos Lordes da Inglaterra Entre os quais você se inclui, eu suponho Eu busco um aliado Não um senhor Bom, existe apenas um Lorde da Nortumbria Cena bonita, hein Os ditos de Halfden Arco de Yorkshire iniciado Encontra-se com Halfden, filho de Ragnar Lá embaixo, né Cadê, 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 cadê? Aqui em Doncaster Bora lá Chegamos aqui em Doncaster Onde que o Yao Halfden mantém sua corte? Olha, no castelo, né, meu filho Não tem erro, não Olha ali o tamanho da brutalidade ali É ignorante, rapaz, no castelo desse tamanho Voar, voar, subir, subir Aí em cima Ah, tá aqui Não antes Esse é o plano Mas minha gente sofre dia após dia Sua gente? Você governa? A guerra tem que acabar Essa é minha prioridade O momento de atacar é... É quando digo para atacar O martelo do Halfden protege esta terra Diga isso ao meu povo Rei Rishia Como desejar, meu Lorde O maluco tá bravo aí Quem está aí? Onde está? Se aproxime Halfden, filho de Ragnar Meu braço veio ao seu chamado Obrigado pelo seu tributo Eivor, marca de lobo Conheço bem as suas batalhas e feitos Pelo que cantam os escaldos Você é o herói de York E não é por pouco Eivor botou ordem na cidade Quando o rei Rishia não conseguiu Dizem que você erradicou Uma gangue de ladrões e traidores Não sozinho Mas eu lhe darei o ataque Você entregou minha prata Para os Chewors de York Para homens e mulheres que precisavam Foi tolice A prata nem deveria ter saído Do tesouro do rei Rishia Tento não me arrepender Das minhas escolhas Em épocas de guerra Concordo Toda indecisão É apenas um entrave Para a vitória Tá bravo Não me arrependo De deixar Paravid Liderar o ataque Contra os Pictos Apesar de Eivor Ter ganhado o dia Eivor e eu Derrubamos eles Ralph Daniel Para você chegar Furar alguns corpos E proclamar uma vitória gloriosa Verdade Velho amigo Suas chacotas são certeiras Como a lança de Odin Eu não estaria sem seu martelo Grandião Peço que aceite Que sua parte dos espólios Nós vencemos hoje É mesmo uma lindeza Hum É franco Creio eu O que você acha Eivor? O que acha? É uma peça fina Digna dos lábios De um rei Ou de um homem Que faz reis Há sabedoria Neste danês Paravid Com sua licença senhor Preciso voltar ao acampamento É uma viagem longa e fria Ah vai ter a treta Que esse mano cai Milord Na sua convocação Você disse Não aqui Não agora Dance Cante Encha a cara E depois me encontre No topo desta torre de pedra Lá vou eu Narrar uma história De amizade E traição De onde hein? Uma história velha Como o mundo Beleza Bora ver O que tem que fazer aqui E pra dançar Bora dançar logo Vai dançar Enquanto a sonda Pane Não toca Vai dançar Ué eu levo? O que é meu irmão? Eu me mexo muito Eu me mexo Muito Tá bom Tá dançando A parte de cima Meu nato de cachaça Como o Thor engoliu os oceanos Eu posso entornar muitos chifres E secar todos É verdade Corra pra caralho Que ousada Vou beber a isso Chibrisho Tana Menina Ó bom menino Que a gente é bom de cachaça A gente é bom de cachaça Não tem mais Não é O que é o Senhor? Vou Você vai Viver 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 O meu ser mais rápido que o dele, né, pô? Eu começo a lentão, ó. Pode ir demais pra você? Tem que ser mais rápido, tá roubando isso daqui, hein. Ele ficou mais lento agora. E tem uma mais lenta, né? Ó, muito lenta. Pronto. Se eu marcasse mais um pouco, ele ia ganhar de mim. Se eu ferrasse uma, ele ia ganhar. Tcharam pra me perder aí, hein. Roubaram? Minha sorte transborda como a maré do oceano. Só o destino pode me impedir de ganhar. Então venha ver. Qual destino esses dados guardam pra você? Pô, mas é que eu já ganhei dela. Já ganhei uma, né? Bora sair fora aqui, porque eu já ganhei essa partida. O que foi? O que tu quer? Tá aqui, teu bolão. Ó, daí mesmo. O cara da cachaça ali. E mais. Mais uma aqui embaixo, ó. Essa aí, meu filho. Essa aí, meu filho. Tá meio embriagada ainda, né? Aqui é a luta. Vou avisando, Cheor. Já martelei pregos e estrangulei tubarões com os meus punhos. Ainda quer brigar? Você pode ser forte e ágil, mas é apenas o mais justo que vence uma luta. Ficou certo. Bora sentar o sarrafo desse garotão, então. Ih. Não tem medo de bundada, não, meu irmão. Não tem medo de bundada, não, meu irmão. Opa! Você lotou bem, guerreiro. Mas sua lenda termina aqui. Sem nome para lembrar. Oi? Já deixei o Ralfdan esperando demais. No topo da torre de pedra, ele disse. No topo da torre de pedra. Lá no topinho. Chegamos aqui. Está ali o Ralfdan na parte de baixo. Bora decimar um pouquinho. Bonito, hein? Os caras que fizeram esse jogo tiveram um trabalho muito grande, né, bicho? Tudo isso. Nós conquistamos isso. Eu e ele. Juntos. Poisinho. Você alcançou essa fama. Venceu muitas batalhas na Inglaterra. Mas não sozinho, não. Bjorn, braço de ferro. Bjorn, arreste. Opa. Áivar, o desossado. Sigurd, serpente no olho. Grandes guerreiros. Meus irmãos. O ouro é bom. E a luta é melhor. Mas a glória é imortal. Perdura eterna no salão dos heróis. Altiva nos ombros da bravura. Juntos nós conquistamos. Juntos com meus amigos, meu clã. Faravid acima de todos. Uma espada não faz um exército, Eivor. Até heróis precisam de amigos leais. Eu jamais perdi isso de vista. Caralho. Jamais. Você tem espaço para mais um entre esses seus amigos? O que amizade significa para você, Eivor? A amizade vai além das palavras. É um elo solene. Uma corrente intacta. Pareceu uma vulva falando. É uma magia, realmente. Você parece mais perdido que peixe fora d'água, Halfton. Bateu uma maré ruim? Ah, perdido que calcinha em suruba. A amizade pode se estragar. Como carne velha. Depois de todos esses anos, ele ousa morder minha mão. Faravid. Ele parece um homem bom e leal. Parece sim. E o céu azul no inverno parece quente. Mas circulam rumores de homens pequenos tramando nas sombras. Você tem provas da traição dele? Ainda não. É aí que você entra na minha saga. Prove isso para mim. Descubra se Faravid foi desleal. A cara que ele não estava bebendo, mas do nada ficou com voz de bêbado, né? Me dê um ponto de partida. Um rastro para eu seguir. O nada do nada ficou com voz de bêbado. Vê isto? É de um unicórnio marinho. Uso para filtrar o hidromel e o vinho. Ouvi falar dessas criaturas. Elas nadam debaixo do gelo, além da beirada do mundo. E os chifres deles protegem contra venenos. Acha que Faravid pretende te envenenar? Receio que ele tentou. Inúmeras vezes. E fracassou em todas. Você não acredita, mas eu conheço ele. Os presentes em vinho, o sorriso barato, a inveja, as tramas. Descubra a verdade. Skaf. Vixe, esse daí tá bichado. Corona, no mínimo. Por que confiar essa tarefa a mim? York, você pôs fim aos malfeitos do Aldo e da ninhada de ratos dele. Pode fazer igual aqui. Como uma boa espada, a honra tem dois gumes. Eu vou ajudar. Faravid já foi embora, seguiu o rio acima até o acampamento. Entre no bando de guerra dele e desenterre a verdade. E se eu não achar nada? Se ele for um homem bom e leal? Melhor ainda. Melhor ainda. Parece justo. Vou descobrir o que posso e volto aqui, meu amigo. Não deixe Faravid te enganar. Ele está escondendo algo. Belezinha. O Faravid tá aqui em cima. A gente vai ter que ir pra lá. Então... Então vamos, né? Chegamos aqui na parte do acampamento do Faravid. Frio e sujo. Deve ser esse o lugar. Fá se jogar no que nunca capte, desgraçado. É porra. Faravid. Tá bravo? Ei, for meu amigo. Gostando da hospitalidade de Doncaster? Eu pensaria duas vezes para chamar ele de amigo, Faravid. Um corvo que vem batendo as asinhas quando o Halfdan a subia. Falei com o Halfdan e o que é que tem? Essa é a nossa luta. Nossa chance de glória. Vooe para casa, gralha. É bravo. Passa uma vaca, Faravid. O vira-lata tem que ser castrado. Ulf, vá embora. É bravo. Homens pequenos têm boca grande. E então, Halfdan foi generoso? Conseguiu o que queria? Se eu ajudar na sua luta contra os Pictos, Halfdan vai me considerar um amigo. Então mostre o caminho, Faravid. Os Pictos invadiram aquele monastério. Levaram a prata e o ouro. Os Saxões constroem mais igrejas que estábulos e enchem eles de monges. Sim. Monastérios são alvos tentadores. Não só para nós. Localizamos os invasores Pictos seguindo para o norte. Eu conheço o local. Meu pessoal pilhou o Helmet há pouco tempo. Ah. E então eles recolheram os ossos das sobras do seu banquete. Estou pronto para lutar. Vamos acabar com eles. Halfdan não mandou você até o norte para uma briguinha que a gente venceria com os pés nas costas. Por que está aqui, Ava? Duvida da minha palavra? Não teve palavra sua. Então eu dou a minha palavra, Faravid. Vim enfrentar os Pictos. As armas, feras. Vamos assar os Pictos. Deu uma de um pouco isso aí. Devia ter ficado, Don Caster. Mais hidromel. Menos Pictos. Ficar de guarda não rende glória. Mexa-se. Cara chato, hein? Os irmãos estão logo à frente. Abra o caminho e nós cuidamos da sua retaguarda. Tem um. Olha isso daqui. Pumba. Olha. Desviou na hora o cara, velho. Espíritos são traiçoeiros. Mestres das trapaças e das emboscadas. Esco. Vamos lá. Para atacar por cima, vocês maluquinhos aqui. Tem escondidinho ali, ó. Está só a cabecinha de fora. Vai tomando. Quem? De onde? Como? Ganhando também. Não tem escondido. Opa, rapaz, pode não, não me caia com o tio. O rapaz pulou na hora. E, patro, vai pra onde? Oh, boy. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Era bem isso, mas tudo bem, não é? Fora, meu amigo Nossa, ímã da neblina, né? Caverna dos Madokalim Quase nada, né? Jogaram só pra gente fazer todo o serviço E tomando o rabo Vamos usar o princípio da Jack Já que é assim Aqui Um guerreiro a sola, então Sobe aí, guerreiro Meu Deus Não, mano Vem dizer que bugou Ah, tá Eu já tinha ficado Eu já tava putaço aqui, velho Já tava putaço aí, dizer Não, velho Não acredito que bugou não, velho Já tava full pistola já, mano Não, velho Não, pô É Ô meu Deus E aí O que é isso? Vamos nos juntar aos nossos amigos e dai comeremos como reis, ouça o que eu digo! Os Pictos vão marchar neste inverno com a ajuda de um aliado desconhecido. Ajuda de um aliado desconhecido? Pô, eu não cheguei a ver a carta, velho. Bora ver a carta aqui, ver se eu acho essa carta aqui. Certei rápido demais, velho. O que é? A carta de vingança tá aqui, né? Aqui, Ordem dos Pictos, cadê? Levem tudo o que conseguirem carregar de Stanwyck, Stanwyck, Stanwyck. Faremos guerra neste inverno, mas não vamos estar sozinhos em nossa luta contra os daneses. Beleza. Os Pictos falaram de Stanwyck. Eles estão lá. É ao norte daqui. O chefe deles pode estar lá. Parem eles! Antes que cheguem em Stanwyck. Bora, meu irmão. Sobe aí no cavalo. Bora, meu irmão. Sobe aí no cavalo. E aí? 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 Vamo lá para Stanwyck. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aumenta de estão aqui Beleza, vou já encontrar vocês lá então